Desde o dia em que eu te vi, eu não pude resistir, foi amor, foi aventura, foi paixão. Desde então me transformei, muito tempo eu esperei que você notasse a minha afeição, foi paixão. Você nem sabe sequer que eu existo, foi paixão. Mas cuidado quando eu quero, amor eu não desisto. O mundo vai saber nascer pra te amar, e mesmo sem querer você vai me notar. Eu vou usar o meu poder de sedução, eu vou quebrar o gelo do seu coração. O mundo vai saber o quanto te esperei, te amando em segredo e sonho te encontrei. Ninguém vai te querer do jeito que eu te quis, eu vou te conquistar pra me fazer feliz. O mundo vai saber nascer pra te amar, e mesmo sem querer você vai me notar. Eu vou usar o meu poder de sedução, eu vou quebrar o gelo do seu coração. O mundo vai saber o quanto te esperei, te amando em segredo e sonho te encontrei. Ninguém vai te querer do jeito que eu te quis, eu vou te conquistar pra me fazer feliz. Desde o dia em que eu te vi, eu não pude resistir. Foi amor, foi aventura, foi paixão. Desde então me transformei, muito tempo eu esperei, que você notasse a minha afeição. Foi amor, foi amor, você nem sabe sequer que eu existo. Foi amor, foi amor, mas cuidado quando eu quero, amor eu não desisto. O mundo vai saber nascer pra te amar, e mesmo sem querer você vai me notar. Eu vou usar o meu poder de sedução, eu vou quebrar o gelo do seu coração. O mundo vai saber o quanto te esperei, te amando em segredo e sonho te encontrei. Ninguém vai te querer do jeito que eu te quis, eu vou te conquistar pra me fazer feliz. O mundo vai saber nascer pra te amar, e mesmo sem querer você vai me notar. Eu vou usar o meu poder de sedução, eu vou quebrar o gelo do seu coração. O mundo vai saber o quanto te esperei, te amando em segredo e sonho te encontrei. Ninguém vai te querer do jeito que eu te quis, eu vou te conquistar pra te fazer feliz. O mundo vai saber nascer pra te amar, e mesmo sem querer eu te encontrei. O mundo vai saber nascer pra te amar, e mesmo sem querer eu te conheço.